Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lucimar do canal Lu Plantas e Artesanato. No vídeo de hoje vamos fazer aqui uma receita de NPK para as plantas. Ó pessoal, aqui em casa a gente não perde as cascas da banana, aqui tem umas bananas bem madurinhas, então pessoal vão comendo e eu falo, não joga casca, dá casca para mim fazer o adubo. Então eu vou fazer um adubo aqui e mostrar para vocês como eu uso o fertilizante para as plantas, tá? A gente vai precisar de casca de banana, pode ser a quantidade que você tiver, é para fazer o fertilizante para regar as plantas. Bom, vamos precisar de uma tábua, uma faca para a gente cortar, ou você pode fazer isso aqui batida no liquidificador. Eu gosto de picar assim, que daí quando eu for jogar, eu já jogo os pedacinhos das cascas também junto. Tá? Vai depender da forma que a pessoa vai querer utilizar, se é só o líquido ou as casquinhas. Então você vai picar. Depois que eu piquei, a gente vai precisar de garrafa pet ou um galão, se você tiver um galão grande aí, eu vou usar essas duas aqui. E a gente vai fazer isso aqui, vamos colocar aqui dentro. Ó, vamos pegar e colocar dentro. Se você tiver um galão, um balde com tampa, é melhor. Mas como eu aqui não tenho, daí eu vou fazer na garrafa. Vamos colocar aqui dentro, ó, uma quantidade que dê bastante. Dá para fazer umas três garrafas com essa quantidade de casca aqui. Aí você vai colocar, vai ficar bem forte, tá, gente? Fertiliza. Picado. Ó, gente, eu vou colocar aqui, ó, nas duas garrafas. Tem que caber, gente, tudo isso na garrafa. Por isso que aí, às vezes, é bom pegar um galão da boca larga. Pessoal, depois que eu coloquei a casca picadinha na garrafa, vou, com o auxílio de um funil, colocar água agora até cobrir. Até encher, quer dizer, a garrafa, né? Ó. Vou colocar até nesse nível, que ela vai dar uma fermentada, né? Então, vamos deixar assim. Vou colocar aqui na outra. Vamos acabar de completar a garrafa. Bom, vou colocar até esse tanto. Agora aqui, pessoal, a gente vai... Agora aqui, vamos deixar curtir três dias, tá? Daí, a gente pode usar, depois de três dias, essa misturinha aqui. Tá bom? Então, vamos aguardar três dias, daí eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Começou a fermentar bastante. Então, vai ter pressão aqui. Eu vou tirar devagar. Ó. Olha como ela criou pressão. Então, ela fermentou. E essa fermentação aqui, que vai ajudar aí bastante, soltar aí os nutrientes para as plantas. Eu vou abrir aqui o outro. Eu já tinha abrido um pouco com esse, né? Então, pessoal, aqui eu tenho duas dicas. Ou você pega, rega assim mesmo, tá? Jogando com as casquinhas lá no canteiro. Ou você vai usar só o líquido, fazendo assim como eu vou fazer. Você vai coar. Passa na peneira. Como está forte isso aqui, gente, eu vou diluir ele na água, tá? Vou coar. E esses pedacinhos aqui, eu vou colocar mais água, deixar curtir mais. Tá? Então, eu vou fazer isso. Daí a gente vai pegar um borrifador. Tem que coar mais ainda. Não tá bem coadinho, não. Então, pessoal, para não entupir o borrifador que eu vou usar, eu vou pegar outra peneirinha mais fininha ainda, para estar coando isso aqui. Não pode ficar nada desses negocinhos preto aqui, senão vai entupir o nosso borrifador. Olha, o quanto de coisa que fica. Oi. 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 que eu vou passar nas folhas, nas flores, nas plantas eu vou estar usando esse borrifador aqui então eu vou usar aqui o borrifador ou você pode pegar com o canequinho mesmo e encostar vou errar um pouco, agora a gente vai borrifar as plantas para vocês verem pessoal, vou borrifar aqui esse pé de pimenta vou passar nas folhas também, nas flores pode borrifar assim eu tenho um aqui bem pequenininho vamos borrifar esse daqui essa é o MPK caseiro vamos dar força e saúde aqui para nossas as plantinhas a gente tem várias moldas de pimenta aqui mas aqui mesmo está precisando de de fazer a molda delas transplante eu tenho um setinho comendo ó os pezinhos de couve aqui a gente vai borrifar a pimenta então você pode estar borrifando ou você pega direto um caneco e venha fazer isso aqui nas suas plantas olha aqui mais pimentinha cheio de florzinha e vai espantar também esses insetos que estão aqui ó ele já está fugindo o bichinho mais fedido que tem nas plantas olha gente soltando a pimentinha ali ó aqui ó pessoal então é isso espero que tenham gostado fiquem com Deus um abraço até o próximo vídeo tchau tchau